A letra do João Ferreira Vaza que é um dos nossos convidados Tenho um amor cor do céu Tenho um amor cor do céu Tenho um amor cor do mar Tenho um amor cor do céu Tenho um amor cor do mar Tenho um amor sol e oiro Que me não deixa calar Tenho um amor sol e oiro Que me não deixa calar Tenho um amor cor do dia Que tanto tarda a chegar Tenho um amor cor do dia Que tanto tarda a chegar Tenho um fado noite fria Tristeza por acabar As tuas mãos, meu amor Porque não ande alcançar Uma estrela ou uma flor Das tuas trazes no olhar Uma estrela ou uma flor Das tuas trazes no olhar Tenho um amor cor do céu Tenho um amor cor do mar Tenho um amor cor do céu Tenho um amor cor do mar O amor que Deus me deu Só Deus me pode tirar O amor que Deus me deu Só Deus me pode tirar Obrigado 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 Obrigado